A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 14 a 20 Naquele tempo chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão um homem aproximou-se de Jesus ajoelhou-se e disse Senhor tem piedade do meu filho ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água levei-o aos teus discípulos mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu ó gente sem fé e perversa até quando deverei ficar convosco até quando vos suportarei trazei aqui o menino então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele na mesma hora o menino ficou curado então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu porque a vossa fé é demasiado pequena em verdade vos digo se vós tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda direis a esta montanha vai daqui para lá e ela irá e nada vos será impossível grande palavra do evangelho nada vos será impossível talvez nós não nos coloquemos diante de situações tão dolorosas, tão graves como aquela que nosso Senhor enfrentou no evangelho mas temos muitos outros impossíveis diante dos quais o desafio continua forte em nossa vida ter a coragem de vencer o mal com o bem ter a coragem de fazer o melhor exorcismo que é edificar o bem preventivamente plantar o bem onde quer que nós estejamos e ao mesmo tempo estar dispostos diante de nosso Senhor porque ele não só pode como faz efetivamente transformações radicais na vida das pessoas e nas situações humanas só que ele lança um grande desafio que tenhamos a fé pelo menos o tamanho de um grãozinho de mostarda mínima mínima o resto é feito por ele terminamos esta semana com um ato de confiança muito grande hoje celebramos Edith Stein Santa Teresa Benedita da Cruz e ela viveu e foi morta num campo de concentração o impossível aconteceu através da oferta de sua vida o seu exemplo, seus escritos percorrem as gerações porque ela viveu na santidade estejamos dispostos a dar a mesma resposta aos apelos de nosso Senhor àquilo que o Espírito Santo suscita em nossa própria vida é palavra de vida eterna é counselor a as o a a a a a e a a a Obrigado.